Neste dia 1º de junho é comemorado o Dia Internacional do Leite. E o nosso embaixador desse tipo de conteúdos, o zootecnista Guilherme Marquês, ele não deixou a data passar em branco, né? Ele nos enviou um vídeo em que relata a importância desse que é um dos mais completos alimentos que existem. Vamos ouvir aí o depoimento dele? Diga lá, Guilherme. Olá, meus amigos do Giro do Boi. Eu sou o Guilherme Marquês, zootecnista e gerente de produto leite tropical da empresa Alta. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é dia 1º de junho, Dia Internacional do Leite. E a gente vem trabalhando tanta informação sobre leite, tanto produto bom de leite, tanta genética para levar soluções lucrativas para você, produtor de leite. E isso vai influenciar lá no final, lá na gôndola do supermercado, onde o nosso cliente, ou seja, você, vai lá, pega a sua caixinha de leite e leva para casa. Por trás disso tudo, tem uma grande tarefa, um grande trabalho. Quando a gente vai nas fazendas, a gente é casalas melhores vacas, né? Todas as vacas do nosso parceiro. A gente faz um programa de melhoramento genético, fazendo a escolha dos melhores reprodutores possíveis, todos, para completar o que a fazenda precisa, para ser melhor, para ser mais lucrativa. E aí a gente espera nove meses de gestação, nasce uma bezerra, a gente cria com o nosso colostro, né? Fazendo com que essa bezerra se torne a futura vaca produtora de leite. Por trás disso tudo, a genética alta faz a diferença. E não é à toa que a gente vem trazendo tantas soluções, tantas informações a você, produtor. E eu agradeço muito essa parceria do Giro do Boi com a alta, podendo fazer com que a gente possa levar a vocês as melhores soluções desse produto tão nobre, tão bom, de proteína animal, que é o leite e os seus derivados, né? E não vamos esquecer do iogurte, do queijo e de todos os derivados do leite. Por isso, meus amigos do Giro do Boi, a todos vocês, feliz dia do leite! Continuem bebendo este produto, consumindo este produto tão, assim, completo para a nossa nutrição, ok? Conte com a gente, a alta está sempre com você, Giro do Boi! Beijão, fica com Deus! Tchau, 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 tchau!